No vídeo de hoje eu fiz uma inspeção secreta no quarto da minha filha adotiva Natália e Lívia Tive uma ideia pra gente gravar um vídeo muito legal, o que vocês acham? Aham, meu bem, depois a gente pode, olha Como assim, depois? Não, é, seu personagem no mundo pode jogar ou não Ô, vocês estão jogando? Calma aí, só responde, vão fazer um vídeo ou não? Vocês não estão animadas? Seu personagem é amor, eu me engano com ele, sim Ei, ei, ô, tô falando com vocês, amor O que você tá falando? Vocês não querem gravar um vídeo comigo rapidinho? É porque a gente vai só jogar essa última partida aqui e aí a gente vai ali fora brincar Ah, brincar Brincar no caso é se divertir, né? E vocês pretendem isso só as duas? É, vai só a gente mesmo Ah, só vocês duas, tá bom Não, beleza, eu vou ver se eu gravo o vídeo sozinho então Se vocês estiverem lá fora brincando e tiver muito chato e quiser me chamar, eu tô desfuso, tá? Tá, tá bom É isso Rapaziada, é o seguinte, já que a Natália e a Lívia estão querendo fazer as coisas só entre elas Pode ser que elas estejam querendo fazer alguma coisa que eu não possa estar sabendo, tá ligado? Elas podem inclusive estar tramando uma trollagem comigo e eu não tô nem sabendo Então o que eu pensei em fazer? Eu peguei aqui o meu drone e eu vou levantar ele, vou fazer ele voar Porque como elas disseram que vão brincar lá fora Eu posso simplesmente espionar o que elas vão fazer usando esse drone, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Aqui pela janela mesmo eu vou colocar ele pra voar E mano, eu tenho que fazer isso muito rápido Porque provavelmente elas já estão acabando a partida do jogo delas E assim que elas terminarem, como a Natália disse, elas já vão lá pra fora pra brincar, né? Vamos ver se elas estão indo brincar mesmo Beleza, rapaziada, eu tô chegando aqui em casa agora E mano, eu acho que elas já foram lá pra área gourmet, mano Que eu escutei elas passando por aqui Deixa eu virar o drone então Gente, olha lá, elas estão entrando na área gourmet, mano O problema é que a janela não tá tão aberta, mano Ah lá, elas estão indo pra fora Elas estão realmente indo lá pra fora se divertir, ó Tá vendo? Não quiseram me chamar, vamos ver o que elas vão fazer agora, ó Ó, e deixa eu subir um pouquinho mais Ih, será que a Natália desconfiou? Ela olhou pra cima, vocês viram? Elas estão indo nadar? Mas por que elas estariam indo nadar e não teriam me chamado pra nadar junto, mano? Eu sou legal nadando também Enfim, tá, elas estão ali limpando Olha lá, a Natália... A Natália... A Natália brincando com a Lívia, mano Fingindo que ia bater o negócio nela Tá, vamos lá... Elas largaram o negócio Acho que elas desistiram de nadar, mano Desistiram Estão indo em algum outro lugar Ih, estão indo pra grama Estão indo pra grama Cuidado que a grama tá alta, hein? Tomara que elas não escutem que eu tô com o drone, né, mano? Se elas escutarem o barulho da Alice, já era Ó, foram na bananeira Opa, opa Ai, tá, eu não posso ficar tão perto O que a Natália tá fazendo? Opa, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir Nossa, quase que ela viu, mano Quase que ela viu o drone Ela pegou uma florzinha pra Lívia, pelo visto, olha só E estão indo agora nas árvores que tem frutas, mano Vamos virar aqui Será que elas estão indo pegar fruta? Pegaram ali um negócio que eu... É tipo um negócio que a gente fez uma gambiarra pra pegar as frutinhas do alto Calma, eu vou ficar abaixado, mas eu tô meio que de longe, tá ligado? Ó, acho que a Natália desistiu de pegar pra... Ih, a Natália viu A Natália viu o drone A Natália viu o drone Ai, já era, mano Deixa eu subir Ué, cadê? Ela passou por baixo Elas tão fugindo Não, eu vou correr atrás delas Eu vou atrás delas Eu vou atrás delas Mano, o Ted já fugiu O Ted já saiu correndo Elas tão correndo, mano Será que elas vão entrar em casa? Eu achei que elas iam tentar derrubar o drone Mas não, nem tentaram, mano Eu tenho que tentar ver elas a partir da janela, mano Olha lá, ó A Lívia tá ali Elas vão tentar fechar a janela Não, a Natália vai fechar a cortina Não, 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 não Fecha a cortina, mano A outra também Ah lá, vai fechar a outra cortina também Ah, mano, não Perdi Não consigo ver elas mais Deixa eu tentar ir aqui pelo ladinho Só um pouquinho Pra ver se eu consigo ver Se elas tão ali ainda Calma, aqui tem que ser com muito cuidado Pra não bater nas paredes Ah lá, a Natália ali A Natália é bem ali, ó A Natália ali, viu? Tão de olho Ah, mano Já era Já era Deixa eu sair Vem, 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 vem Vem, 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 vem O que você tá fazendo? Oi Meu bem, que controle é esse na sua mão? Como assim? Isso aqui é um joguinho Esse controle é do drone? Não é do drone, é um joguinho que eu tô jogando Lívia Não era ele com o drone? Por enquanto a gente tava brincando Mano Não era pra vocês terem visto que eu tô gravando com o drone? Sério, eu não tô acreditando que era você A gente ficou lá desesperada É, mas era eu Eu que tava gravando com o drone Inclusive todas as vezes que você viu um drone Era eu, provavelmente Eu não sei porque eu não desconfio, entendeu? É, não sei porque eu desconfio Mas aqui, me explica o seguinte Por que vocês estavam lá? Vocês iam nadar porque vocês limparam a piscina Depois vocês começaram Iam sim porque vocês limparam a piscina, amor Tinha um bichinho lá dentro Eu tava tirando Eu não vi bichinho nenhum O que eu posso fazer? A gente ia pegar umas frutinhas pra tirar também Isso é verdade? Exatamente É, bem que eu vi mesmo Vocês estavam aqui na área do lado Tentando pegar umas frutinhas Mas é porque foi estranho Eu chamei vocês pra gravar um vídeo lá na sala Vocês do nada falam assim A gente vai só acabar de jogar E vamos brincar lá fora Nem pra me chamar pra brincar também, cara Ah, meu bem, eu não sabia Se você quisesse brincar eu posso falar Eu quero ir também Tá, tá, enfim Ó, desculpa Tá, tava me espionando vocês Eu não vou fazer isso mais, não A próxima vez que forem brincar Podem me chamar Porque eu quero brincar com vocês também No final do dia Rapaziada, é o seguinte A Natália e a Lívia já estão lá em cima dormindo, mano Até porque já é 1h44 da manhã Ou seja, já passou da hora de dormir E, mano, eu tô pensando em aproveitar esse momento Que elas foram dormir Pra fazer alguma coisa no quarto da Lívia Querendo ou não, elas não me convenceram com aquele papinho, tá ligado? Aquele papinho de que iam ali fora Só brincar um pouquinho e tudo mais Eu não entendi por que elas não quiseram me chamar E depois daquilo acontecer Elas ficaram muito tempo no quarto da Lívia E, de novo, não me chamaram, tá ligado? Eu não sei o que elas ficaram fazendo Mas eu aproveitei que as duas foram dormir Pra eu entrar no quarto da Lívia E fazer uma inspeção secreta Pra quem não sabe Esse é o quarto da Lívia, mano Inclusive, foi bem aqui que eu tava pilotando o drone Ó, aqui nesse painel Como a gente ainda não colocou a televisão pra Lívia Tem muita coisa que nem é dela, mano Tem umas coisinhas dela bem ali, encostadas Que é bolsa que ela traz, roupas Pra quando ela vem dormir aqui em casa, né? Aqui, inclusive, tem o celular antigo dela Olha isso, mano Esse celular já é bem antigo Tá até sem bateria Eu já fiz um vídeo, inclusive, desbloqueando Esse celular antigo dela Pra ver o que tinha, tá ligado? E, mano, não sei se vocês lembram Mas teve um dia que eu simplesmente fiz um quarto secreto Aqui dentro do Guará Roupa E fiquei espionando a Lívia um tempo, né? Oxi Onde que ela tá indo, mano? Ó, colocou o celular ali Ué Ela tá pegando alguma coisa Mentira, não tô acreditando Ela pegou o salgadinho Mano E, mano, eu não sei se vocês lembram Mas quando eu tava aqui dentro desse Guará Roupa Escondido A Lívia simplesmente abriu aquela parte do Guará Roupa E pegou uma guloseima, tá ligado? E eu fiquei pensando, mano Quem não garante que ali tem outras guloseimas? E além de guloseimas, algumas outras coisas também E às vezes é por isso que elas estavam aqui no quarto Sem me chamar, entendeu? Mas enfim Chegou a hora de descobrir o que tem no Guará Roupa da Lívia Ó, vamos abrir aqui E... Uou Mano Primeira coisa que é um guarda-roupas bem organizado Pelo que eu tô vendo, mano Aqui tem isso aqui que eu não sei o que é Parece aqueles caderninhos de desenhar, tá ligado? E pelo visto A Lívia andou desenhando algumas coisas aqui no caderninho, mano Não sei se vocês estão conseguindo ver Enfim Deixei esse caderninho aqui Pra ela não perceber que eu mexi Tem aqui alguns lápis Canetinha Aqui também tem negócio de pintar Olha só Nossa, isso aqui faz uma bagunça se pegar na parede Que isso, mano? A Lívia guardou simplesmente uma gelatina de uva Será que ela ficou com medo da gente pegar e fazer essa gelatina e comer enquanto ela não estivesse aqui? Eu não sei não Mas vou deixar aqui pra ela Tem aqui uma maquiagem, pelo visto, né? Isso aqui é maquiagem? Parece uma maquiagem, mas eu acho que ela nem usa mais Porque, olha só Tá parecendo meio guardado, velho, tá ligado? Tá Tem alguns estalinhos aqui Aqui tem mais tinta Olha, mano Não acredito que a Lívia tem isso Pra quem não sabe, isso aqui é simplesmente slime, mano Olha só Bem grudento esse slime E se eu soubesse que ela tinha Eu já tinha chamado ela pra brincar junto Eu amo brincar com slime Amo, ó Pelo visto, ela comeu uma guloseima aqui também E já acabou Só deixou o pote aqui Provavelmente pra gente não ver o que ela comeu Tem aqui o fonezinho de gatinho dela Uuuuh Não acredito, mano Ela tem figurinhas do Enaldinho Olha isso Várias figurinhas diferentes, mano Pelo visto, aqui não tem nenhuma lendária Às vezes ela não tirou nenhuma lendária ainda Ou às vezes perdeu a lendária que ela tinha Depois eu pego uma das que eu tenho e dou pra ela Olha só, se não me engano Esses fundos salgadinhos Que ela pegou aquele dia Que eu tava escondido Espeonando ela, tá ligado? Inclusive tem até mais aqui, ó Tem também alguns jogos, né Como esse quebra-cabeça do fundo do mar Mano, eu não sabia que a Lívia tinha esse tanto de coisa aqui não Tem também algumas bolinhas Olha só, bolinha de piscina de bolinhas, tá ligado? É porque pra quem não sabe Ela tem uma barraca E a barraca dá pra colocar bolinhas Inclusive agora chegou a hora De jogar as bolinhas aqui Na piscina de bolinhas Vamos jogar Porque tem que encher essa piscina cheia de bolinhas Porque são essas bolinhas que a gente joga lá na cesta, ó Cesta! Tá, depois das bolinhas também Tem um dado, mano Olha isso Um dado colorido É, mano, pra falar a verdade Esse é o guarda-roupa da Lívia, né? Tem várias coisas legais E é por isso que ela ficava escondendo isso o tempo inteiro Às vezes, inclusive, é por isso Que elas ficaram aqui no quarto Sem me chamar pra brincar aqui também E, mano, eu acho que essas gavetas inclu... Eita, o que que é isso? Olha, um desenho do nada Ela guardou um desenho na gaveta Por que isso? Olha isso, mano O desenho é como se fosse ela e a Natália No parquinho Porque isso aqui, pelo visto, é um escorregador E olha isso Tem um bonequinho bem aqui no fundo Não sei se vocês estão percebendo Será que esse bonequinho sou eu? Será que ela tá querendo dizer Daquele dia que ela foi brincar no parquinho E eu fiquei aqui? Não tô acreditando que eu vi isso, sério Ou seja, não foi sem querer Ela já tinha premeditado tudo Eu acho que ela e a Natália Combinaram de ir E de não me chamar pra ir junto no parquinho Não tô acreditando nisso, mano Não tô acreditando, de verdade Amanhã, assim que as duas acordarem Eu vou mostrar esse desenho pra elas E vou querer entender melhor Que história que é essa Inclusive eu quero entender Por que que tem um monte de guloseimas E brinquedos E elas ficaram aqui sozinhas brincando Enquanto eu fiquei lá fora Se você quer que eu faça outra inspeção secreta Deixe seu like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí